Então vá, vamos lá começar a conversa de novo. A seguir vou tocar uma musiquinha dedicada a todas as mães e a todas as avós aqui presentes. É verdade. Uma salva de palmas para estas senhoras. Então mas e agora como é que as mães são mães se não há pais? Uma salva de palmas para os homens. Faça barulho! Então vamos lá a esta. Mãe o tempo passa. Vá lá. Toda a gente a dançar. Puxa lá. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu lavo tudo para poder voltar atrás. Para dizer minha mãe ao pé de mim. Vá lá. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Vá lá. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Mas deixa eu me lembrar mais. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Querida mãe o tempo passa e não volta mais. Ai, que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez Por tempo prazo, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sigo por você Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a gente dura para o coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão É isso, vai lá! Oh, minha mãe, minha padre e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Oh, Deus, já sei que esta vira uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez Por tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sigo por você Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé Música 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 Aquele desejo, minha mãe Aquele desejo, esse caldinho desce sobre o feijão Acompanhado por um pratinho de peixe Oh minha mãe, mas que linda refeição E à noitinha, quando o meu pai chegava Sempre com piso, sorvete e pincelão Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim E eu dava-te tudo para poder voltar atrás Para de pedir minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar que a gente duve um pobre coração Quem ainda me lembro quando me elevavas Querida mãe pela tua mão Mas deixa o mar que a gente duve um pobre coração Que é lindo? Obrigado 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 Agora meus amigos, então de seguida Vamos a mais uma música Esta agora diz assim Canta, canta passarinho Vai cantar para o imigrante E não é que nós dois temos aqui Dois imigrantes Que vieram aqui de propósito Para me cumprimentar E eles vêm do Canadá É ou não é? É isso? Um salve de palmas para este casal amigo Cato Férez em Porto Limão E vêm até aqui ao Monte Seco Conhecer o Monte Seco E cumprimentar o Lajinha Sim é que é E de certeza que há aqui mais pessoal Sei que há aqui pessoal da Venezuela também De outra vez estavam aí a dançar Ah, isso é muito pessoal Até sou eu Até venho eu aqui Que sou imigrante de Val das Éguas Até venho cá eu também Gostava muito de ver vocês todos a dançar Pode ser? Vá lá Isto é lindo Vá lá Em qualquer lugar do mundo No recanto bem profundo Temos lá o fulho e o guis Viram-lhe sair a ideia Sua gente, sua aldeia Que há tanto tempo não vê Na Suíça, na Alanha Na América, na Holanda Na França e no Canadá Português de coração Orgulho de uma nação E não esquece que deixo lá Quero ver tudo a bailar? Vá lá, só! Canca, canta-te, cansar E não esquece de entender Deixou-lhe o seu cantinho e hoje chora bastante Eu quero ouvir-me aqui Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Triste, disse, foi agora Quando está sozinho, chora Pensando em volar o dia É lindo Leva-lhe uma chiveira Uma tal uma bandeira E um brilho no olhar Por este trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais triunfar Chega a casa já cansado Na sua cama deitado A saudade pensa mais Recordando os que mais amam O frio não apaga as chamas Chora falta dos seus pais Agora quero ouvir como é que é Canta, canta, passarinho Vem cantar para o imigrante Como tu deixaste-lhe Deixou-lhe o seu cantinho E hoje chora distante E agora quero ouvir-me aqui Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está soltinho, chora Pensando em voltar o dia Eu quero ouvir-me lá Canta, canta, passarinho Imigrante, mensageiro Tu estás, não estrecheiro Diz que a vida é dura E a falta de ter saís Não consegues ser feliz A saudade não tem cura Quando chega o mês de agosto Com um sorriso no rosto Contém-se paz à estrada Vem ao longe, cura-lhe jogar Sua alegria e sem fã E abraçar a neta amada Agora quero ouvir-me lá Canta, canta, passarinho Vem cantar para o imigrante Como tu deixaste-lhe Deixou-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Agora canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está soltinho, chora Pensando em voltar o dia Olha aí Deixa eu ver melhor Está tudo aí Aqui a bocadinho Dois ou três Ou quatro ou cinco Pode ver O som escapou não Está bom o som Diz mal que já na conta Agora vou pedir a vossa ajuda É muito fácil É só canta, canta, passarinho Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Quero ouvir Canta, canta, passarinho E lembra-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está soltinho, chora Pensando em voltar o dia Desde que se foi embora Quando está soltinho, chora Pensando em voltar o dia Canta, canta, passarinho Um cumprimento social para todos os imigrantes Que nos vêm de longe Aqui desde o Monte Seco Uau! Uau! É um buraquinho É um buraquinho Daqui a bocadinho Daqui a bocadinho Para a gente dar fogo Para a gente descer Até a segunda Se tivesse quem tocasse na minha gaita Até eu ia dançar esta moda Por isso, olha Agarra-se aí ao melhor par da sala E vá, vá, vai-lhe Não está soltinho Um dia a dançar tanto Encontrei-te a minha flor E ao teu charme me rendi E neste tanque de amor Foi feitiço perdição E meus braços da paixão Foi amor e foi loucura Foi feita o sol, foi feita a lua E a minha vida em rua E a pano de ternura No tanque eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo Eu sonho, navego, na emoção Do jeito do teu cor E o bonitão de paixão Tudo bem eu sinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro e eu vivo Contigo no meu peito O sonho que me enche Este tanque de magia É o sanguinho É o sanguinho É o sanguinho E os anos vão passando Muitas luas, muitos sonhos Lá de lado viveremos Neste tanque sempre a doi Tantos sonhos que imitamos Tantos beijos que trocamos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos E o tango dançaremos Como no primeiro dia No tanque eu danço Eu amo, eu nado No rio da alegria Contigo eu sonho Na pérola, em moção Do jeito do teu corpo Deste tanque de paixão No tanque eu sinto Eu canto, respiro A cor da fantasia E eu choro e eu vivo Contigo no meu peito O sonho que me enche Este tanque de magia E eu me enche Whoa! E os anos vão passando Muitas luas, muitos sois Lado a lado me queremos Neste tanque sempre dói Tantos sonhos que me damos Tantos beijos que me damos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos E o tanto dançaremos Como num primeiro dia Tudo a meu danço Eu amo, eu mando O rio de alegria Contigo eu sonho Na ver, na impressão Do jeito do teu corpo Neste tanto de paixão Tudo a meu sinto Eu meto, respiro A cor da fantasia Eu choro e ouvi O vivo no meu beijo O sonho que me enche Neste tanque de magia Neste tanque de magia No tanque eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo eu sonho Na ver, na emoção Do jeito do teu corpo Neste tanque de magia No tanque eu sinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro e ouvi Contigo no meu beijo O sonho que me enche Neste tanque de magia Ora, uma salvinha de palmas Para os bailarinos do tango Sim, senhora Exatamente, está guardado Obrigado Papai, eu já estou Eu até já falo inglês Não, 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 não Vamos ao Leste, agora é boa Para dançarem com par, sem par Com toda a gente, vá Espera aí só um momento Estou aqui com um problema Vamos lá, vamos lá continuar Ai que de graça, bora Leste vai a morena Tão triste me disse um dia Que não queria mais suportar Chegado foi um momento Disse-me adeus e fui a chorar Eu quero ouvir-me lá E lá se vai o quê? A morena, eu deixei-me aí Mas fiquei com pena Ai lá se vai, a morena Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena A quê? Ela foi chorando, ela foi chorando Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena Eu deixei-me aí Eu deixei-me aí Diz-me com saudade A mais que de graça, bora E lá se vai o quê? A morena, eu deixei-me aí Diz-me adeus E fui a chorar E um triste me disse um dia Que não queria mais suportar Chegado foi um momento Disse-me adeus E fui a chorar Eu quero ouvir-me lá E lá se vai, a morena Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena Ai lá se vai, a morena Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena E ela foi chorando E ela foi chorando E eu deixei-me aí Mas fiquei com pena E ela foi chorando Diz-me com saudade Mas você condena Tão triste me disse um dia Que não queria mais suportar Chegado foi um momento Disse-me adeus E foi a chorar Tão triste me disse um dia Que não queria mais suportar Chegado foi um momento Disse-me adeus E foi a chorar Eu quero ouvir-me aí E lá se vai, a morena Eu deixei-me aí Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena Ai lá se vai, a morena Eu deixei-me aí Mas fiquei com pena E ela foi chorando E ela foi chorando E eu deixei-me aí Mas fiquei com pena E eu deixei-me aí E eu deixei-me aí E eu deixei-me aí E ela foi chorando E ela foi chorando E ela foi chorando Eu deixei a ir, mas fiquei com pena Eu deixei a ir, eu deixei a ir Diz que com saudade, nada de ponteira Eu deixei, eu deixei Eu deixei Vamos até Lisboa Dos meus olhos à tristeza Ao recordar esta tarde a má sorte A moda morte no único lugar Promover em cada rosto E a atividade triste noção E a atividade aquela vida em flor Vai chegar ao meu coração Andar a saudade Lembrando em mim O quê? A minha saudade Que foi de triste que Já não vejo a figura aparente Que me fazia viver a ordem noção Que agora parece que crente Chora saudade no meu coração Vamos lá, tudo vai lá 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 Música E da frase que me faz nada functioning Aworthy Acessora e dispensada Eles à vontade perder o pé E a deixou sem o coração abaixo Que alguém me pisou no chão E ficou gigante e incapaz Sem ouvir a inovação Andar de saudade Lembrando em mim A guerra é tarde Que foi de triste fim Já não vejo a pedura valente Que me fazia vibrar em imersão Que agora parece diferente Jora a saudade no meu coração Quando há saudade Lembrando em mim Lembrando em mim Toda a gente vai Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar em imersão Que agora parece diferente Jora a saudade no meu coração Que agora parece diferente Jora a saudade no meu coração 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 Que agora parece diferente Jora a saudade no meu coração